Aqui na frente da carreta ali ó, pra querer cortar o pedágio ali se fuder ó Olha lá, o caminhão é chamele Isso aqui é o Lucas do Rio Verde Uhul Olha que carreteiro feio Aí, Yuri, ó O cara foi dar uma de prebóis O carreteiro ali ó O carreteiro arrasta ele Olha lá, olha lá Baixa vida, baixa vida Olha lá, olha lá O cara quase entrou na minha frente Aí chegou, entrou na frente do caminhão mesmo Tomou no cu E a carreta não veio, né cara? Olha o tamanho do para-brisa, o painel lá, né? É Olha o cara foi que ela fez do caminhão Senão foi arrastado Aí o cara tem um HB20 novo Ah, é legal Olha o cara foi foi que Schwabu